Salve! Cultura Racional. Livros Universo em Desencanto. 222, volume do Histórico. A solução da vida está no mundo. É só passar a se conhecer, para encontrar a solução definida e definitiva da vida. Todos procurando uma solução para a vida, porque os pensadores não estão aguentando mais a vida do pensamento. E a solução dentro de todos, que está no desenvolvimento da máquina do raciocínio. Mas, por a humanidade viver sem se conhecer, ninguém sabia que a solução da vida estava em si mesmo, no desenvolvimento da máquina do raciocínio. Todos à procura de solução, procurando a solução na ciência filosófica e científica, sem encontrar fazendo infinidades de pesquisas, sem encontrar, cansados de fazerem reuniões, sem encontrar a solução da vida. Por a solução da vida estar na própria vida, na máquina do desenvolvimento do raciocínio. Por quê? Porque os pensadores sempre viveram sem se conhecer. E por não se conhecer, ninguém sabia que a solução da vida estava na própria vida. Na máquina do desenvolvimento do raciocínio. A solução da vida chegou no mundo. E aí está ela, no desenvolvimento da máquina do raciocínio. Mas, por todos viverem desconhecidos de si mesmo, não sabiam que a solução da vida estava em si mesmo. Tratem de desenvolver o raciocínio que encontrarão todas as soluções precisas e necessárias para viver. Que estão todos esses esclarecimentos nos livros Universo em Desencanto. Livros esses da Cultura do Desenvolvimento da Máquina do Raciocínio. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, como está o pensamento e a imaginação. Todos encontrarão a solução definitiva e definida da vida, que está no conhecimento da racionalização dos povos. Que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Aí então, são encontradas todas as soluções da vida. E brilhará na Terra a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre todos. Para ver que a solução chegou na Terra. E aí está ela, no desenvolvimento da Máquina do Raciocínio. Salve!